Meus melhores versos eles não fazem mais questão Tá que nem na batalha duvida da multidão Sem gritar pra melhor rim ou pro MC mais bilhadão Quando a certeza que define qual de nós é campeão Quem começa vocês? Jodão Igor começa! Eu quero ver, eu quero ver! O que é isso? Uou, 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 uou. Aqui no break, deita do Jason, te afogo no lago Crystal Lake É isso que você tem que entender, tem que ser a calma Todo o meu fecho sai do porão da minha alma Nós é, é o Jason, em nós capota blazer Por isso mesmo hoje é sexta-feira 13 E é isso, como que eu faço aqui na proposta Eu sou louco Abreu, o 13 tá nas costas Cala a boca, agora eu vou ter que dizer Por isso que eu vim pra absorver Sexta-feira 13, demorou, pode crer Sexta-feira 13, o caralho vai que hack, chão ZD Aê, demorou, eu quero dar uma gaçada Aê, porque parceiro aqui, cê não rima nada Repito, vou dar uma gaçada Tá jantu e branco e com o cabeção Cê parece o Peixonauta Parece o Peixonauta Parece o Peixonauta, aqui na afirmação Mas isso não é papo de vigo gastação Você é o louco Abreu, mas aqui tá fudido Você não é louco Abreu, cê é louco de batalhar comigo Mas isso daí é fácil, ô meu amigão Tem que fazer rap, isso é disposição Sabe porquê? Isso mesmo é o hype Já que você não aguenta a gaçadação Nem cai com o fight E nem cai com o fight Se você não entende agora, o conteúdo é light Pra você entender, se eu não quer o artista Fight o caralho, eu sou Tec, eu sou Red Capoeirista Agora você sabe que você é ralelo Não tá pegando Tá pegando Vai, cê morreu, vai Aê, cê é o Peixonauta, nós é Zica Agora cê tá panguando Faz igual a Marina, some e volta em 4 anos Aê, cê não entendeu, cê tá buscando Puleque, cê tá ligado Dá licença, eu tô rimando Vamos lá Barulho para o Jornal e para o Gu A Raps e Renanzi Jurados 3, 2, 1 A Raps e Renanzi 1 a 0 Quem terminou começa E som, som Som, som Yeah, 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 yeah Oh, 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 oh Então cê cala a boca, agora eu chego aqui na missão É até a Marina, lá da eleição Só que cê sabe, você não prossegue Parceiro, pra sua rima é estatal Minha resposta é Paulo Guedes Pode ser o que cê quiser O cara até deu o papo de gastação Mas com certeza esse bosta aqui eu aniquilo E aí, ô produtor lá do Alvinho se esquilo É isso mesmo, mano Você vai sentir o baque Quesito é gastação Ser Yuri, beat coke, depois do crack Você é feio demais Improvisação É uma jabulã nesse seu moringão Cala a boca, mano, eu vou dizer Se fosse depois do crack, ah Seria louco pra você Pra você entender, ideia oculta Marina, não desiste do governo Eu não desisto do rap Luca É melhor cê desistir Eu vou te respondendo Ela não faz governo bom Você chegar e rima mal Continua perdendo Aê, então cê não entende agora Então cê sabe disso Não evolui nem colabora Não evolui nem colabora Pode pá Mas eu acho que aqui você tem uma demência Você pode falar que meu parça é perdedor Mas o que conta pra um guerreiro é a persistência Aê, aê Demorou, demorou Antes do crack Esse é o aposento O seu parceiro e você Antes e depois do fermento E aê Eu sou banho dessa moringa Que eu vou te mostrar que de freestyle eu tenho a ginga Cala a boca, mano, olha só Eu vou no free Você falou que na batida eu vou desistir Pra você entender, ideia oculta Eu sou o Bedito, príncipe do Sayajin Eu não desisto nunca Vamos lá Jurados, 3, 2, 1 É terceiro round? Vocês queriam o primeiro? Então Vocês são finalistas, certo família? Então deu Renazin E a Raps na final Muitos palmas aí pro Jornal e pro Gu Certo? Tchau 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 Tchau